Fala galera, vou levar vocês hoje aqui, direto da Indonésia, na ilha de Lombok pra surfar aquela onda ali comigo, que se chama Tanyunyan é uma onda ali pra galera que tá começando a pegar onda não é uma onda de consequência, como geralmente as ondas que eu coloco aqui então vai ser legal pra quem quiser fazer uma viagem pra Indonésia ou quem só quiser viajar aí comigo aqui no vídeo pra saber como é que é surfar ali numa onda sem ter muito know-how, né? sem ainda tá começando a pegar onda de surf ou de bodyboard então vou levar vocês hoje pra surfar comigo e antes galera, a gente pegou um barquinho dali até lá o pico esses barcos todos que vocês estão vendo aqui são barcos que eles trabalham com a levada, né? da galera ali da areia da praia até o outside ali, o fundão então são barcos mesmo voltados aí pra levar os turistas pra surfarem e custa mais ou menos, tanto pra levar quanto pra trazer custa aí mais ou menos 15 reais, 3 euros então aí fica aí a dica quem quiser vir um dia aqui pra surfar na ilha de Lombok já agora para agora vou voltar já, sé, rei chaves como a gente? algumas doens essa falta você consegue ir para você não? posso ir tanto? sim, comece sim, vou A CIDADE NO BRASIL PEMBICARA 1 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 . . . O que é isso? O fundo Olha o fundo galera Mas olha, tem fundo de pedra Mas é super tranquilo A onda é bem tranquila para quem está começando Uma praia linda Olha o visual A gente veio dali Daquele ponto Tem até uma baia bem grande E acho que ali na ponta tem a onda também A direita que é branda Deixa eu ver como é que estão aí Deixa eu limpar aqui o Tá bem agora Tô com um capacete Porque aqui tem muita gente iniciante E Eu vou passar daqui a pouco o capacete Para a Tati Porque é um pouco perigoso Como tem muita prancha de surf e quilha Eu basicamente Aconselho muito Quem vai entrar no mar sim Então Se você não tem um casco Vale a pena comprar um casco Para ficar um pouco mais seguro Aqui é uma praia mesmo de iniciante Então É muito provável que as pessoas errem E solte a prancha E vale a pena estar aí com Segurança aí Pelo menos pra cabeça Que é a parte que quando machuca Eu acho que gera um pouco mais de trauma Do que quando machuca as costas e braços Então vale a pena aí Ter aí um ponto aí Você vem pra cá Tati Explica aí como é que é a onda Ó, aí vem a onda Depois, hein Tati 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 Então peraí, peraí pra galera escutar, tem que ser aqui de pertinho, como é que é? A onda é como? A onda é de momento fechadeira mesmo, mas eu não ando fácil de curar Mesmo pequenas, só que tem muita, muita galera, então se você quiser alguma coisa, eu vou te dar o capacete, viu? Mas é onde é de gosto, aqui. Elas falaram que ficou uma área cheia, então ela molhou, porque agora tá muito fechada Então tá enchendo, então tá melhorando. Sim? Morna? Bom Ó Pra vocês terem uma noção de temperatura de água, tá tipo... é... Ó, galera, tem muita gente, ó galera Tá ali embaixo, é um pouco perigoso Todo mundo tá aprendendo Olha que tá aqui, é boa a direita Bora? Eita 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 Tchau, tchau! Olha o tamanho dessa quilha aí galera A quilha ali da menina que caiu Por isso que é o capacete aí Eu não curto muito o estilo do capacete Mas segurando você tem que estar Chegando no primeiro lugar Olha Tati Vamos Tati Foi embora hein É o que eu tava dizendo galera Eu não curto muito a vibe do capacete Eu acho que esteticamente Eu não Não é muito bonito E eu acho que ainda no No mundo do surf e do bodyboard Deixa eu limpar vocês aqui No mundo do surf e do bodyboard Ainda tem muito Um pensamento negativo Sobre o capacete É uma coisa assim Parece que de iniciante Mas Eu acho que isso vai mudar Com o futuro Porque é a mesma coisa De segurança Super importante E Eu acho que a segurança Tem que vir em primeiro lugar Porque Você se machuca assim De bobeira né Não é nem porque você tá tentando Cagar uma nova onda E nada disso Mas Imagina Levar uma prancha Na cabeça Ou Às vezes Você tá com capacete Poderia ter evitado Um corte ganho na cabeça Então Se você se machuca De bobeira Não é legal O mesmo legal É a gente tá curtindo Opa Tati vai tomar hein Bora Tati Tem muita gente ali na esquerda E muita gente Que no caso Pegar direita Né Ó Bora A gente tava explicando Tem aqui uma onda direita Desse lado E tem ali uma onda esquerda Desse lado A gente tá bem no meio Tá suspendo mais as ondas Fechadeiras Mas tá só a gente Então Estar usando aí Nossos Skills Nossas sabedorias Das ondas Pra ficar aqui E tentar pegar Mais ondinhas Nossas sabedorias Foi boa hein Tive mesmo Olha direitinho Essa que vem Essa vai fechar Já um pouco mais Vê se ali onde ela tá É onda abrir E galera Essa onda aqui É onda Sem consequência É onda Ó Tati É onda sem consequência É onda da boca A última O último vídeo Que eu publiquei Vou deixar aqui Embaixo Aqui nos comentários Na descrição Do vídeo Também Foi onda Que era O oposto Dessa Que é onda Super perigosa Pro Japão Galera Nível intermediário Avançado E essa daqui É pra mesmo Iniciantes Você tá começando Meio no começo Que andar pra vim Pra essa onda E ficar com segurança Então O legal Desses picos Aqui na Indonésia É isso Porque Você sabe Pois Eles tem onda Para todos os níveis Então Também Lembrar que A onda Tem nível Cada onda Tem nível Específico Mas também Dependendo do tamanho Por exemplo Se aqui tivesse Gigante Talvez Já não Cairia Tanto Para iniciantes Porque talvez Vai ser Um pouco Chato E É um Fundo De pedra Também Então É É É importante Até de estar Um Fire Ó É importante Você saber O seu nível E saber Aí O nível Da onda Você vai Estar Eita A gente vai Estar Na cabeça Como é que é essa onda aqui? Eu acho que Também A maré São maiores peixes 100% Tem que ser Intermediária Mas se a gente fosse Para ali também A gente ia pegar Onda abrindo Só que a gente A concorrência é muito grande É o tanto de gente Tem ali Mais um solo E como é que faz Para chegar aqui Nessa onda? Porque a gente está Ficando em Kuta Que é Kuta Lombok Na ilha de Lombok Pegamos uma moto Estamos conduzendo Que é Uns 20 5 minutinhos Mais Quanto custou? Mais ou menos 50 mil Púlpias Por pessoa Então bem pouquinho Dá quanto em euros? 3 euros Mais ou menos Sim Por pessoa E é E aí É de volta E Ainda aqui Água está morna De cristalina Só que Eles falam que Essa maré não é muito boa Que é onde vai ficar Na cor Quando a maré Enche um pouquinho Então O único problema É que está vantando Muito Muitas leiras Mas está lindo Mas está Que lindo A praia Sim Eu estou curtindo Na água Achei que legal A gente está aqui Curtindo A vibe de estar na água A gente já conheceu Também a galera Ali no barco Então Vibe sempre boa Essa direitinha Talvez Vai fechar Eu acho Até dava Olha a galera Vindo ali Olá Olá Olha essa direitinha Pequenininha Bora Eu vou contigo Bora Eu vou Olha A gente está fazendo Um treme Corre Deixa eu limpar vocês Aqui galera E olha aqui Eu estou pisando No rife Vou mostrar para vocês Agora vai ser Remado da vida Deixa eu mostrar Aqui que eu estou Uma cabeça de rife Olha Estou aqui Com o pé Vou mostrar aqui E você daqui Dentro Agora vai ser a parte Que o capacete Vai ser importante A parte que a gente Vai furar No meio do crowd Vamos lá Uhul Não sei como é que vocês estão Todo mundo limpinho O que é isso? É um plástico não? Um plástico gigante Ó galera Para quem não sabe Em Indonésia Tem mais pessoas Do que o Brasil É um país super populoso É o quarto país Mais populoso do mundo E está na frente do Brasil Imagina Quanta gente tem aqui E eles têm um problema Muito grande Com o plástico Então Como o Indonésia É um conjunto Giganteço de ilhas Muitos desses plásticos Vão para a praia Então aqui mesmo Em Lombok A gente viu Vários lugares Super sujos Várias praias Então é Um pouco triste Olha aqui Mais plástico Olha aí O que vai dar Para eu Amarrar aqui No meu biquíni Tá com a capa preta Mas olha É uma tristeza grande Porque É um país Que está poluindo Para caramba E o planeta E a gente pega onda Galera E tem responsabilidade Por isso também Então Se é você que está Pegando onda Se você vê um plástico Ou um lixo Na praia Que cada um Levasse um pouquinho Não é suficiente Mas já ajudaria Alguns peixinhos Não morrerem Tartarugas E pronto Para os animais Marinhos Não soferem Tanto com isso Com esse problema Acaldado aí Pelo humano Então fica aí a dica Se vocês estiverem Supando aí Que a gente pega onda Ou quem for Mais pra praia Mesmo Pra curtir a praia Puder levar um lixo Já pode deixar De matar aí Um animal marinho Pronto Ficou aí A dica Toma aí Que a remada Está grande Vou lá remar Como é que eu faço Com esse lixo Aqui A dica Ei! Clive! Yee-hee! Oh, oh Está pertinho, bora! Está longe de entrar Eu acho que a gente tem mais um pouco de know-how Para pegar essa onda Aqui, no caso, se você vier um dia para essa praia ou alguma praia parecida Quando pegar a onda, a melhor coisa a fazer É ir pelo canto, lá onde estão as pessoas E remar por fora A gente está aqui mais no exercício É ir furando onda E porque também para o nosso nível estar de boa Estar evitando as pessoas e tudo Então fica aí a dica No caso, tem um canal grande pela esquerda E outro pela direita Que é ali do outro lado Então fica aí a dica A Tatia está remando mais pro ladinho Para a gente não tomar muito mais pessoas Opa, esse aqui vai meio perigoso Opa, esse aqui vai meio perigoso hein Foi feliz Agora é a hora, dá uma focadinha Deixa eu limpar vocês Ok? Ok Ok E aí 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 A menina ali de rosto ia levando a panachada e nem se ligou Caraca, olha o tamanho daquilha da preenche do caro Uau, está vendo ali a preenche amarela? Olha o tamanho daquilha Caramba, tem um correntizinho aqui aí Olha o tamanho daquilha daquilha Olha o tamanho daquilha daquilha Ali? Uhul Bora para a gente levar na cabeça Olha o tamanho daquilha Olha o tamanho daquilha Olha o tamanho daquilha Olha o tamanho daquilha Chegamos, hein? Chegamos, hein? Chegamos, hein? Galera, eu vou pegar uma para me despedir de vocês Para ver se eu aproveito uma e outra Para a Tati, né? Sim A saideira Saideira do vídeo Porque depois a gente vai vir surfar Eu queria compartilhar aqui com vocês Tondinha E também para quem está começando Saber essas informações também é legal Então se você tem um amigo aí Ou uma amiga que está começando Que é iniciante Quer fazer uma viagem Tem medo também Por exemplo, quem está vindo para Bali Para a Indonésia Porque a gente está na ilha de Lombok Que é uma ilha que fica 40 minutos de gol de Bali Então quem quiser Vim para esse destino turístico aí E estiver começando também Acho que é um vídeo legal Para motivar a galera aí A coisa mais bonita de pegar onda Que é viajar e conhecer Então fica aí a dica E espero que vocês tenham curtido Vou descer um dia Que eu vou terminar o vídeo E tamo junto Espero que tenham curtido Vamos esperar que é a caideira agora Tentas todos Tentas depois Boa husara Boa joão T慎 emhança Tão Parece um São O que você está indo? Você está aqui? Você está aqui? Não, eu vou aqui na casa, mas eu estou aqui em Londres. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha, esses dois caras aqui estão tendo aula. Esse aqui é o professor. E esse aqui está com muito pressão na cabeça. Esse aqui é o meu aluno. Aqui também tem as escolas para quem quer aprender surf. E aqui não tem muito bodyboard não. Eu acho que é um destino muito turístico para surf. Não tem tanto bodyboard. Mas o cara ali que é local falou que a gente estava muito bonitinha as duas de bodyboard. Curtiu. Olha essa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. 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 Agora respeita a remada de volta. Valeu galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.